Se ele vacilou Se ele vacilou, eu tô ligado, tá garendo Bota aqui em casa, rolezinho diferente Hoje a noite é nossa, então cê pode relaxar É só sentar E namorar pra quê? Se ele fez você chorar, eu faço do gemer Se que tu me liga na intenção de foder Então cê vai tomar Vai tomar e vai foder E vai tomar e vai foder E vai tomar, vai foder Pode, 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 vai Senta, 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 vai Senta, senta, senta Ai, senta, senta Vou dar a intenção de foder Senta, 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 vai Senta, senta, senta Ai, senta, senta Vou dar a intenção de foder Senta, 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 vai Senta, senta, senta Ai, senta, senta Vou dar a intenção de foder Senta, senta, senta Vai, senta, senta Ai, senta, senta Vou dar a intenção de foder Chama seu menino, chama, chama E se ele vacilou, eu tô ligado, tá carente Pronto aqui, cada rolezinho diferente Hoje a noite é nossa, então cê pode relaxar É só sentar E se ele vacilou, eu tô ligado, tá carente Pronto aqui, cada rolezinho diferente Hoje a noite é nossa, então cê pode relaxar É só sentar E se ele vacilou, eu tô ligado, tá carente E se ele vacilou, eu tô ligado, tá carente Se o que tu me liga na intenção de foder Então cê vai tomar Ah, 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 vai tomar E vai tomar E vai foder, vai tomar, vai foder Vai tomar, vai tomar E vai tomar E vai foder, vai tomar Fode, 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 vai Oh, senta, 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 vai Senta, 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 ai Senta, senta, senta Oh, na intenção de foder Senta, 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 vai Senta, 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 oh, na intenção de foder Senta, 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 vai Senta, 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 senta Vou na intenção de fuder Senta, 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 vai Senta, 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 senta Ai, senta, senta, senta Vou na intenção de fuder Chama seu menino, chama, chama Transcrição e Legendas Pedro Negri